Então bora lá, acabei de arrumar aqui, tá? Coloquei um obstáculo no meio, o obstáculo não é muito alto, tá? A gente vai fazer bastante saltos, um lado e pro outro, então não pode ser muito alto na altura do joelho, que o salto acaba ficando muito alto. Se você não tá com tênis alto, de impacto, você pode atrapalhar você depois um pouquinho, ter dor no joelho. Por isso que eu sempre treino treinos específicos de força, treino que vai utilizar muito salto ou muito espacate com tênis alto, tá? Então assim, tem um obstáculo? Se você não tiver um obstáculo como esse, você pode pôr um cone deitado, pode pôr alguma coisinha que você consiga colocar e pular por cima, uma garrafa, duas garrafinhas aqui em pézinho pra pular pra um lado e pro outro, tá? De boa. A bola tá aqui só pra ter uma orientação, beleza? Então o trabalho vai ser pular três vezes por um lado, então eu vou pular. Um, dois, três, ataquei, voltei. Um, dois, três, ataquei. Vocês ficaram ligados aqui no pulo? Muito importante ficar ligado no pulo. O que que é? O pulo tem que ser bateu ou voltou? Não pode ser bateu, deu dois pulinhos, pulou. O que que eu tô falando? Não pode ser isso, ó. Aqui a gente perde o trabalho de reação. Trabalho de instativo com os pés, pra poder atacar a bola. É aqui, isso aqui ajuda. Bateu ou saiu. Então é bater ou saiu, ó. Ó, ó, ó. Um só, bateu ou saiu. Entrou. Um, dois, três, quatro. Deu uma alongada, beleza? Essa série aqui é pegada, já é um trabalho de força que já tá cansado da outra. São três séries, duas vezes cada lado. Tec, 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 uma. Tec, 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 duas. Tec, 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 três. Tec, 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 quatro. Alongou. Uma. Três vezes isso daqui. Beleza? Volta sempre, alongando até os 10 metros, 12 metros. Volta caminhando. Já vai na sequência de novo. Beleza? É legal. As primeiras são de boa. Só que daí a segunda e a terceira começam a ficar pesadas as pernas. Tanto o salto, como você descer aqui. Filó, o que é importante? Eu tá ligado. Eu ficar ligado, com a cabeça ligada. O que é? Não é só o trabalho de força. É o trabalho do gesto técnico aqui. Lembra? Tem goleiro que tem dificuldade de fazer pro lado direito. Tem goleiro que tem dificuldade de fazer a cruz pro lado esquerdo. Agora é hora de trabalhar. E se você conseguir fazer esse gesto técnico, tanto pro lado direito, quanto pro lado esquerdo, quando estiver cansado, você vai conseguir fazer no jogo tranquilo. Beleza? A intensidade desse treino aqui não é comparada a uma intensidade de jogo. É muito mais intenso, é muito mais pegado. Então, concentração quando estiver fazendo o salto pra um lado e pro outro. Ligado na hora de fazer a cruz, tá? Não é fazer a cruz, lembra? A mão não é aqui, não é aqui. Eu já vou cobrir o espaço. Fico ligado com o pé, tá? Quando eu vou fazer a cruz aqui, ó, não é de frente. Aqui eu não trabalho, tá? A cruz é posicionou, virei. Voltou. Explosão, explosão, explosão. Entrou. Abri. Posicionei. Virei. A mão pra fechar o espaço aqui. A mão com ângulo aqui. Peito aberto, não fechado. Peito aberto pra bolar. Bolada. Acho que bateu aí, fez até barulho, né? Beleza? Mais aí. Trinta segundinhos, a gente já passa já pros vídeos. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Tem o Instagram lá, filó, underline futsal. Entra lá. Várias dicas top lá no Instagram também. Beleza? Joelheira e cotoveleira, sempre tem um keepers. Quem tá na Europa aí, quer comprar joelheira e cotoveleira top, entra no site aqui embaixo, vou deixar aqui também, tá? Tem joelheira top, rapidinho. Material novo, resistente, não escorrega. Fiz exercício, ó, você só tem que dar uma ajeitadinha. Tem joelheira que você começa a fazer, daqui a pouco ela tá no meio da perna aqui, ó. Beleza? Então bora lá. Pô, galera, outra coisa. O pessoal fala, pô, filó, mas não vou fazer tiro, não vou fazer nada, posso treinar sem joelheira e sem cotoveleira? Pode. É de boa. Como é que você joga? Você joga sem joelheira e cotoveleira? De boa. Você joga com joelheira e cotoveleira? De boa. Ah, filó, mas me atrapalha, não sei o que tem. No jogo, como é que você faz? Você tira a joelheira pra fazer algum movimento? Você tira a joelheira pra fazer uma cruz? Então treina como é que você joga. É muito importante treinar como é que você joga. Você tem que sentir à vontade. Tá? Tem gente que não gosta de treinar de caneleira ou não gosta de treinar de meião. Daí quando chega no jogo tem que pôr o meião e falar, ah, o meião me atrapalha. Se você não acostuma a treinar com aquilo que você precisa treinar, porque você vai jogar com aquilo, fica meio complicado. Beleza? Então pega essa dica aí, treina como é que você joga. Beleza? Muito importante. Bora lá. Vamos lá, partiu. Vamos fazer três vezes isso daqui. Três vezes, duas vezes de cada lado. Beleza? Lembrando, explosão nos pés, bateu lá. Primeira parte tem que dar pra mostrar pra vocês o pique. Na segunda parte põe de longe lá, mostrando o pique pra vocês. Beleza? Partiu. Bora. Um, dois, três. Ataquei. Voltei. Um, dois, três. Ataquei. Voltei. Um, dois, três. Toquei. Um, dois, três. Ataquei. Alunguei. Volta caminhando. Bora lá. Só três vezes. Só três vezes. Tá de boa. Tá de boa. Beleza? Bora lá. Partiu. Foi. Fica ligado no gesto. Ó, posição da mão. Não joga o joelho no chão. Se bater com o coto do joelho, vai machucar. Só posiciona. Foi. Bora, 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 bora. Emagrecendo. Tá caindo as caras. Tio, bora lá. Tio, bora lá. Foi. Vai. Foi. Vai. Foi. Vai. Foi. Alongar. Bora, bora. Que é a última. Vai que é a última. Só três. Só três. Bora. Preparou? Começar do outro lado. Bora. Começa a ficar pesado. Agora que tem que trabalhar a posição. Files técnicos. Vai. Recupera. Pegado, pegado, pegado. Bora, 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 bora. Cansou, cansou. Perna começou a inchar. Mas não para não. Recupera. Aumentar o recupero aí pra um minuto e meio. Beleza? Cuidado no meio da quadra ali agora. Vocês acompanham o treino todo. Bora. E aí? Quem fez? Sentiu? Galera, vou querer os comentários depois, beleza? Quero ver depois se vocês fizerem esse treino aqui. Falar. Pô, filó. Treino foi de boa. Quero um treino mais pegado. Ou se não, pô, filó. Mano, cansei. Cansei que as pernas ficam inchadas. Mano, eu sei. Se eu estou passando pra vocês é porque eu faço. Se eu faço, eu estou falando pra vocês. Eu sinto o que vocês vão sentir. Então eu sei que está pegando. Tá? Fisicamente. Cansaço. Se você está bem de aeróbico, você não vai estar tão cansado, mas vai ficar com as pernas inchadas. Beleza? Se você tem um trabalho de força bacana, você não vai sentir as pernas ou você vai estar cansado na respiração. Tá? Respira. Ou um minuto e meio não está legal pra mim, filó. Um minuto e meio está muito perto. Aumenta pra dois minutinhos. O importante é você não ficar muito tempo sem fazer a segunda parte. Porque senão você perde um pouquinho, um pouquinho toda a pegada. E o trabalho tem que ser feito quando a gente está cansado. Quando está cansado. Aí sim. Quando está cansado é a hora que trabalha. Partiu o vídeo todo. Bora lá. Pegando aqui a terceira. A segunda. De três. Tomar o microfone aqui. Senão depois a gente estoura tudo aí. Beleza? Prepara. Ajeitou. Partiu. Foi. Uma. Duas. Três. Ó o gesto. Quatro. Dez metrinho. Respira. Bora lá. Não para. Está cansado? Faz um pouquinho devagar. Mas não para. Partiu. Atacou. 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 Alunga. As pernas já estão queimando. Bora, bora. Bora para a última. Última. Foi. Última. Bora. Bora. Vai. Ah, caramba. Meu. Pega. Pega. As pernas começam a pesar. Sinal que o trabalho está bom. Sinal que o trabalho está bom. Sabe como é que chama isso aqui quando a gente está cansado? Sabe como é que chama quando você tem essa dor nas pernas? Chama trabalho. Tá? Quando você trabalha bem, bem tudo isso daqui, tem que dar valor. Sinal que você está trabalhando certinho. Beleza? Recuperamos. Três séries dessa. Fechou. Vamos para a última série. Mais de boa. Mais pegada ainda também. Beleza? Bora lá. Bora lá.